O que acontece se você encarar 50 agachamentos todos os dias durante 30 dias? Fazer essa quantidade traz benefícios que dá para ver em poucos dias. Como o músculo é grande, é preciso fazer bastante repetição, especialmente se for só com o peso do corpo. Então começar com 50 já é um bom número. Isso é o bastante para sentir e ver as pernas mais firmes, maiores e mais fortes logo de cara. Na primeira semana, é normal sentir um pouco de dor, mas é só o corpo se acostumando com o novo treino. Na semana seguinte, já dá para fazer todas as repetições sem risco de se machucar. Na terceira e quarta semanas, é quando o corpo começa a definir as pernas e o bumbum. Nessa fase, não vai mais sentir desconforto e consegue fazer os agachamentos mais rápido e até aumentar o número de repetições. Tem vários tipos de agachamentos para experimentar, mas sempre cuidando da postura. Com o passar do tempo, você provavelmente notará não apenas melhorias na força e na aparência das pernas e do bumbum, mas também benefícios para todo o corpo. Os agachamentos são um exercício composto, o que significa que... ... ... ... ...